E o carnaval está chegando e com ele o corre-corre da compra do calçado ideal para aguentar aquela folia. Por isso a gente te ajuda a decidir o que é melhor e mais confortável e ainda beleza na hora de calçar, né? E aí, você tem samba no pé? É, o brasileiro ama a folia do rei Momo e se prepara para ele. A Esther não está perdendo tempo. Vai pular o carnaval pela primeira vez e veio em busca do calçado ideal. Experimenta vários e pensa, será que vai optar pela beleza ou pelo conforto? Hoje eu optei pela sapatilha, né? Que é um conforto a mais, né? Para nós mulheres, dar um sambinha melhor, né? Com qualidade e conforto. Chegou a pensar no salto pela beleza, pela sensualidade ou não? Sim, pensei no salto, né? Porém, é bom para quem tem aquela prática que já tem habilidade de sambar. Mas para quem está iniciando agora, né? É pela sapatilha mesmo que eu optei. Parabéns, Esther. A opção pelo bem-estar será bem-vinda aos pés. Mas tem muitos que acabam indo pela beleza e a sensualidade que oferecem os saltos altos. Afinal, sambista que é sambista, não abre mão deste ícone carnavalesco. Mas olha só, isso não é para todo mundo não, viu? Esta podóloga especialista na saúde dos pés adverte, atenção foliões, com salto alto no carnaval. A pessoa que não está habituada a usar o salto, principalmente muito tempo em pé, e fazendo os movimentos que é típico do samba, da folia, ele causa lesões, né? Então, não é adequado. Além de estar má deformidade nos dedos e pode até perder uma unha ou virar o pé. Então, é uma lesão mais grave que aí procure um especialista. Se o salto não é indicado, não tem problema, gente. Olha só quantas opções de tênis, ou mesmo sapatênis e sapatilhas, e por aí vai. Este gerente de loja garante, são muitas opções confortáveis que a indústria calçadista tem. Atualmente estão procurando muito tênis, mas a rasteirinha, o chinelinho, um calçado mais confortável, né? Nunca sai de moda, mas o tênis é o que vem predominando. Pelo conforto, pela segurança, pela praticidade. Hoje, né, além de você sambar, tem lá a rodinha, né? Então, é uma segurança maior e o conforto para aguentar o pique do carnaval. E de fato, será que o tênis é ideal para sambar a noite inteira? O ideal é sempre um sapato mais fechado, de preferencialmente um tênis, né? Tênis de caminhada, que ele é um pouquinho mais alto no calcâneo e é extremamente confortável nesses casos. Perfeito, é isso mesmo. O calçado mais aprovado para garantir as noites e dias de folia, de fato, é o tênis. Caso contrário, usar um calçado inadequado pode trazer tudo isso. Presta atenção. Dor, bolha, calo, descolamento da unha, né? Pode causar até uma infecção na unha por falta desse cuidado num sapato adequado durante a folia, né? Cuidar corretamente dos pés significa qualidade de vida e até mesmo a preservação da saúde. Seguir as recomendações de um podólogo pode mudar completamente o conforto, até mesmo do dia a dia. Sabia que existe, por exemplo, até horário específico para comprar calçados? O horário ideal para estar adquirindo um sapato é sempre no período da tarde, porque já houve o inchaço natural do dia a dia do pé, dos pés. Então, você acorda com o pé desinchado, conforme você vai ter na sua atividade, no final do dia ele já está com o inchaço natural dele. Então, o ideal é comprar o sapato sempre nesse período, porque você vai ter o sucesso de estar comprando um sapato extremamente confortável para você. Seguindo estas dicas, com certeza os pés vão agradecer e aí outros carnavais ficam mais garantidos. Música 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 Música